Música Fala aí, gurisados, tudo tranquilo? Sejam todos muito bem-vindos ao canal de vídeos aqui da Oficina de Diego Velocímetros O seu canal de dicas técnicas automotivas aqui do YouTube Começando mais uma oficina mecânica aqui por Canoas, Rio Grande do Sul Calor estrondoso A nossa sexta-feira do dia 23, pré-natal Vamos dando manutenção aí numa Chevrolet Montana Consumo aí parece que absurdo para o motor 1.4 Acompanhe nas próximas cenas aí o que a gente descobriu O que a gente conseguiu resolver e o que ainda precisa para uma possível manutenção futura Aqui no elevador um Chevrolet Montana Equipado com motor 1.4 Econoflex Que de econômico não está tendo nada Segundo o dono do carro aí parece que está fazendo aí na casa dos 5, 6 por litro Ele pegou o carro recentemente Substituiu o filtro de ar Velas e cabos E parece até aí que piorou Antes fazia um pouquinho mais, agora está fazendo menos Na verdade 2010 o Montana aqui com 57.000 km no odômetro 57.619, para ser bem exato Na mão do Daniel o tablet do Raven 3 Onde nós vamos dar uma monitorada aí na injeção eletrônica do carro Vamos ver se ele está com a injeção parelhinha direitinho Se o sonda está funcionando bem Se está havendo de fato um controle correto da temperatura do motor Se está na relação AFR correta também O motor aparentemente não apresenta falhas Um motor fraco Não tem nada disso Mas Pelo que o dono nos contou Um carro aí que aparentemente teve um histórico meio negligenciado aí de manutenção Então vamos Fazer os testezinhos Necessários para ele aí Para ver bem certinho tudo que ele precisa E deixar a nossa Montana aqui funcionando da melhor maneira possível E dentro das possibilidades o mais econômico também Nosso Chevrolet Montana aqui Já ligou e desligou o eletroentilador uma vez Nós estamos controlando aqui No gráfico A temperatura do motor Que está em 96 graus Ele dispara o eletroentilador em 100 Foi a temperatura máxima que ele registrou aqui para nós Arrefece até os 94 graus E baixa então 92 Isso mostra que pelo menos aqui dentro da oficina parada A nossa válvula termostática aqui Está controlando Depois logicamente a gente teria que pegar aí uma Uma rodovia por exemplo Uma reta mais constante Para ver se essa temperatura vai baixar Se a temperatura baixar caracteriza que a nossa válvula está aberta Já é então um ponto negativo para o nosso motor A respeito do consumo 98 já vai disparar daqui a pouquinho Rotação do motor Está em marcha lenta ideal Só que reparem nos gráficos das sondas aqui Sonda pré, sonda pós A nossa sonda pré está oscilando corretamente Mistura rica Mistura pobre Mistura rica Mistura pobre Quanto maior o valor Mistura rica Quanto menor o valor Mistura pobre Só que a nossa sonda pós-catalizador aqui Também está oscilando Reparem pelos valores Assim como a sonda pré Isso aqui está mostrando para nós Que nós temos um problema Um defeito no catalizador Acabou de disparar 100 graus Essa sonda pós-catalizador aqui oscilando Está mostrando que a gente tem um defeito no catalizador Ou o nosso catalizador já não existe mais Ou tem algum defeito nele E a eficiência catalítica da peça A filtragem dele já não é mais funcional O sinal da sonda pós-catalizador Deve ser um sinal contínuo E não esse batimento cardíaco aqui Ele oscila Um pouquinho para mais Um pouquinho para menos Mas numa velocidade muito menor a sonda pré Então a gente já tem um problema detectado O qual implica a troca do componente Não tem conserto para catalizador É a troca do componente Neste caso aqui do Montana É catalizador integrado ao coletor de escapamento Um componente aí que deve ser bem carinho Então, identificado o primeiro problema A gente vai testar com o osciloscópio agora Como que está o nosso sistema de ignição Se está funcionando direitinho A gente pode sair daqui do gráfico E pegar aqui o nosso tempo de injeção O tempo de injeção dele está inclusive um pouquinho abaixo Do recomendado Isso aqui pode caracterizar de repente Uma vazão aí Um pouquinho excessiva dos injetores Ou até mesmo descontrolada Por isso que a central tenta diminuir O tempo de injeção Mas também a gente tem que levar em conta O fato de que a sonda aposta Está oscilando como a pré E isso interfere totalmente No sistema aí de injeção eletrônica Tá? Mas é isso Se o dono permitir A gente pode tirar os injetores Testar Ver como é que está tudo certinho Mas o primeiro passo O primordial Seria aí a manutenção no catalisador Teste do sistema de ignição Agora então Com o osciloscópio Tá? Vamos achar aqui um ângulo legal Aí A gente não consegue ver aqui A gente testou já todos os casos Direitinho Mas a gente não consegue ver Uma boa formação No final aqui Daria três ondinhas Basicamente Identificando Que a nossa bobina Aqui de fato Está 100% Tá? A gente não consegue ver Muito bem isso daí A gente passar aqui Para o segundo cilindro Segundo cilindro Até mostra Melhor que o primeiro Tá? Mostra melhor que o primeiro São as ondinhas finais Vou voltar para o primeiro Tá? Olha aí Não está 100% Está meio embaralhada a coisa Vamos para o terceiro agora Vamos inverter aqui O nosso gráfico Ó Terceiro Assim como o segundo Está um pouquinho melhor Né? São os É a bobina correspondente Aos mesmos cilindros E no quarto Já a mesma deficiência Que tem no primeiro Então o que a gente consegue Definir aqui Da nossa bobina A gente consegue definir Que cilindro 2 e 3 Está funcionando melhor Que cilindro 1 e 4 Tá? Aqui nós temos Uma bobina Duas bobinas As duas dentro De um mesmo invólucro Só que a bobina De primeiro e quarto Não está 100% E a bobina Do terceiro Do segundo e terceiro Está funcionando De uma maneira melhor Vamos montar um orçamento Aí para o dono do carro A respeito De uma bobina nova De um possível catalisador Caso ele queira Substituir aqui com a gente Né? De eletroinjetores Vamos dar uma olhada Como é que está o corpo De borboleta A gente já sabe Então que velas E cabos são novos Vamos ver o que ele autoriza Para a gente aí Para poder resolver Da melhor maneira possível Um filtro de combustível Novo E por aí vai A gente pode desligar Aqui o nosso osciloscópio E agora então A gente segue Na manutenção Aqui nós estamos Providenciando aí A remoção Dos eletroinjetores Vamos ver como é que está A equalização deles Na caixa C Enfim E aquele alicatinho Vermelho que o Daniel Usou ali para estrangular A mangueira É muito bacana Ele é Um tipo de pinça Na verdade Que como eu falei Agora há pouco Estrangula a mangueira E evita aí Que fique vazando Então tem determinados Tamanhos na verdade E tu vai estancando Os mangueiros Onde tu precisa desmontar Sem perder aí Aditivo Sem fazer lambança O corpo de borboleta dele Não está dos piores Mas pode ficar melhor E os injetores Na sequência A gente já sabe o resultado Nós temos aqui também Uma bobina de ignição nova Delphi Tá? É a mesma original Na sequência Já entra a bobininha também Que o dono autorizou Nossos injetores Aqui ó Estavam Fora Da equalização correta Tá? O Daniel deixou eles Uns 10 minutinhos Em ultrassom Agora ele está testando Se não tem gotejamento Se não tem nada E vai fazer o auto-check Aí pra gente Pra gente ver o resultado final O auto-check Aqui na caixa C Vamos baixar um pouquinho A pressão aqui só Ele trabalha em 36 segundos Um jato Uma estanqueidade E vai pulsando Então agora Pra encher aí As As buretinhas E ver o que vai dar De resultado Partindo de 800 RPM Até 20.000 RPM Em teste O leque deles Tá todos iguais Todos parelhinhos Vamos ver o que ele vai dar De resultado final Parece que melhorou bastante Ele tinha dado Na casa dos 80ml 80ml pra todos Isso aqui não é um gotejamento Foi apenas um pingo Da borda dele E olha aí Conseguiu baixar 10ml Na vazão De todos os injetores E manteve parelhinho Montando aí Tá tomando forma Vai melhorar Bobina nova já foi instalada Na sequência Bicos e corpo de borboleta Já estão entrando Tá Aqui O corpo já tá limpinho Vai ficar show de bola Muito bem Chevrolet Montana Tá montado Né Montana tá montado E recebeu um filtrinho Malha aí Zerado No combustível Tá Aqui a gente teve Aquela melhora Top Na vazão dos injetores Né O filtro de ar O dono já havia substituído Corpo tá limpo Velas e cabos De fato são novos NGK Recebeu a nova bobina Delphi Aqui também Já instalada Falta só ligar aqui O conector elétrico E aí Então a gente vai colocar ali Pra funcionar mais uma vez Testar mais uma vez Pro osciloscópio E aí então sair Pra um teste de rodagem Montana já volta A funcionar Bobina nova E olha aí No gráfico agora Do PDL Como a gente tem A formação aí Das três ondinhas Finais Ó Indicando aí Um bom funcionamento Da bobina de ignição Tá Estamos testando O primeiro cilindro É a gente passar Pro segundo Invertei aqui Mesma coisa Tá Vamos ao terceiro Inverte de novo Mesma formação Aqui As três ondinhas E ao quarto cilindro Perfeito Agora o secundário Então Tá funcionando Corretamente Muito bem senhores Esse trecho aqui Vocês nunca viram Nos vídeos né BR-116 Sentido norte Quilômetro 263 Testando O nosso Montana Aqui ó E a temperatura Lá Em rodovia Descendo Tá Qual é a temperatura No escândalo aí Dane 85 graus 85 graus E segue descendo Tá Pegando um vento Frontal aí Constante A temperatura Vai baixando Tá Então Ainda por definição aí Uma válvula termostática nova Seria Conveniente Aí ó 362 A gasolina Seria conveniente aí Pra Melhorar aí A relação do consumo Deu pra ver que vai chamar Um pouquinho Ponteiro 84 A gente andou 2 quilômetros Em linha Linha reta Pra se dizer Com Com ar frontal E a temperatura Do carro Vai despencando Tá Então tá aí Mais um item A ser corrigido Vamos passar pro cliente Na sequência A gente se vê Na oficina de novo Muito bem De volta A oficina aqui E tá aí ó Nosso Chevrolet Montana Aqui ainda precisa De uma válvula termostática nova Né Pra poder ficar ok E o reparo aí Do catalisador Na verdade A troca do catalisador Eu não sei se o preço Que a concessionária Nos passou Está correto Mas aqui Ele tá rondando Aí na volta Dos 2.300 reais Pouco mais Pouco menos Tá Devido Ao Coletor Que é integrado É uma peça só Né Então na verdade A gente vai passar Isso pro cliente Agora E aí ele define A partir do momento Que ele quiser trocar O que ele quer fazer Se ele quer ir numa loja Que trabalha Com escapamento Com surdina Consequentemente Um paralelo Vai ser muito mais barato Né Mas Aí fica a critério dele A sonda pré Segue oscilando Assim como a primeira Né O tempo de gestão Melhorou um pouquinho A gente acabou de desligar Ele tem um antifurto Muito Muito chato De acertar ele lá dentro Lá Mas o tempo de gestão Melhorou um pouquinho Né Devido a A baixa vazão Agora que os enviadores estão É 10 mililitros a menos Né Pra poder ficar ok É isso aí O que a gente podia fazer Pra ele De momento Foi feito Mas pra corrigir de fato Ainda precisa aí De uma segunda etapa De manutenção E aí turma Tranquilo Vamos continuando Nossa oficina mecânica aí Segunda-feira Pós-natal Né Dia 26 na área Como é que foi o Natal aí 100% Prudência nas estradas Né Conseguiu ir Voltar de boa Tranquilo É Eu sei Tranquilo O que a gente tem Pra começar Nossa semana aí Fora o calor absurdo Por canoas Né O verãozinho Chegou com tudo aí No elevador Um francês Né Não pode faltar um francês Vamos virar aqui E esse aqui Particularmente é um francês Bem bonitão Tá Bem bonitão mesmo Aí Peugeot 408 Tá Carro muito bacana Uma estética Muito top aí Ao meu gosto Pelo menos Tanto por fora Como por dentro Carro muito show Muito confortável De andar Tá Pena que as nossas estradas aí Desfavorecem um pouco A suspensão do carro Né Peugeot já poderia ter corrigido isso Há muito tempo Já na minha opinião Mas Este aqui Tem 38 mil quilômetros Um motor De 2 litros Né 16 válvulas Comandos de admissão variável Bacana Transmissão automática Né Muito show É um carrinho muito bacana aí Carro muito confortável pra se ter Relativamente econômico Tá Mas Alguns problemas Curriqueiros aí Principalmente de suspensão Tá A suspensão e a transmissão Desse carro Não é pro nosso país Mas levando Uma manutenção Sempre em dia aí Com certeza É uma boa opção Tá O que a gente vai fazer Nesse cara Nesse 2.0 aqui Nós vamos trocar O óleo do motor E todos os filtros Que vocês acompanham aí Na sequência Tá Logo Pra gente terminar ele É uma revisãozinha bem básica Tem esse Corolla Corolla aí Do Seu João Né Clientaço aí Da oficina Amigo já Vamos dar uma atenção pra ele Tem um Fiesta Do Claudio aqui também Outro cliente aí Da casa Vamos dar uma olhadinha Vamos lá Que o dia tá bastante corrido hoje E aí Daniel Beleza? Beleza Como é que foi Natal? Tudo bem Graças a Deus 100% 100% Bom 408 nas alturas aí E aqui a gente consegue ter uma visão Da suspensão traseira Né Pro baixo do carro aí Pinças de freio aí Do sistema traseiro Tanque de combustível Né Ali a entrada de combustível aí Pra abastecimento Respiro Né Enfim Aqui embaixo Diferente aí do 307 Por exemplo O filtro de combustível Pegou 307 Na maioria dos casos A não ser que já tenha sido modificado Né Ele fica lá em cima do tanque Tá? Tem que bascular o banco Pra poder chegar nele Óleo do motor Descendo já O escape aí É tudo bastante revestido Né Bem bacana E aqui ó Nós enxergamos aí Um pequeno vazamentinho De óleo Tá? Um pequeno vazamentinho De óleo Não vem lá de cima Não aparenta ter nada a ver Com Com o retentor aqui De volante De traseiro de VB Né Ou da transmissão Nem do outro lado Bem desses dois Parafusinhos aí Ó Então é muito provável Que A vedação do cárter aí Tenha Entregado os doces Já né A gente vai deixar limpinha Essa parte Pra numa próxima troca de óleo Aí Ou se o dono quiser Voltar na sequência Pra gente conseguir monitorar A gente dá uma boa olhada E já tem certeza Já da onde que tá vazando Tá? É o procedimento mais correto A se fazer É isso aí Na sequência A gente substitui o óleo também Desculpem O filtro de óleo também O do combustível aqui embaixo A gente já pode descer ele Só trabalhar lá por cima Aqui por baixo Detalhe do filtro de combustível Novinho aí Entrada Saída Tá? É o Malika L583 O combustível Vem pressurizado Pela bomba Por esse Por essa mangueira aqui Né? Filtra E aqui então ele encontra Essa bifurcação Por exemplo Tá? Esse T aqui Aqui ele segue pra frente Pra ser consumido pelo motor Aqui ele retorna direto Ao regulador de pressão de combustível Lá no módulo da bomba Tá? Então ele é filtrado Pra depois ser regulado O combustível sob pressão Encontra A barreira do regulador Tudo o que o regulador Julga como pressão excedente Volta pra dentro do próprio copo da bomba O que tá dentro da pressão correta De funcionamento Segue pela tubulação Pra frente Pra alimentar os injetores Aqui no nosso 408 Então ele tá recebendo agora O filtro de óleo do motor Tá? E o Daniel aí tá com o torquímetro Pra dar o torque exato Do filtro Né? Até o filtro de óleo Aqui na nossa oficina Leva o torque Preciso Tá? Que foi desenvolvido É obedecido aqui na oficina Tá bom? Na sequência vai entrar o óleo do motor Então Vai trocar o filtro de cabine dele Que tem o acesso Ainda aqui pelo cofre Né? Tem que tirar esse acabamento Daqui até lá E aí tem a gavetinha lá dentro A tampinha na verdade Que boa Filtro de óleo do motor também Na sequência tá entrando E aqui ó A importância de se ter o doutorier Na oficina, né? Fora todo O material técnico disponível Ainda traz pra nós aqui o reset Indicações de serviços Né? Do painel direitinho Reset de troca de óleo Enfim Pra poder deixar a nave aqui Pós Troca de óleo e filtros Resetado Top E o dono ainda traz O manual de revisões ali Pra levar o carimbo Da oficina também Muito bacana, né? Muito bacana ver a credibilidade Do pessoal aí com a gente Daqui a pouquinho Tá saindo do elevador aqui O Peugeot E entrando corolão Filtro de óleo do motor novo Instalado, né? Aqui o filtro de ar velho Já um tanto quanto saturado Mas cumprindo bem a eficiência E um filtro ingenuíno Peugeot Citroën Tá? Filtro novo então Já tá aqui É só fechar a caixa Voltar com ela pro carro E aqui o detalhe então Do filtro de cabine Que tá lá ele Beleza? Só montar a tampinha de volta Com o acabamento E pronto Nosso Peugeozito aqui Tá pronto pra funcionar Peugeozito Concluído Né? Bonito o carro, olha Muito bonito mesmo Uma boa versão aí da Peugeot Tá? E o nosso Corolla aqui, ó 2006 1.8 Confirma a quilometragem Na sequência pra vocês aí Vai receber velas De que são novas Tá? As velas velhas dele aqui, ó As BKR5EY-A11 Tá? Já tava aí com Um desgastezinho aí Acentuado Tá? O dono inclusive Tava comentando aí Que o consumo parece Que aumentou um pouco Né? Agora vai melhorar E olha a vela Que ele providenciou aí, ó BKR5EY-X11 Tá? Só que agora Iridium Né? Deixa eu ver aqui Pra abrir a caixinha Aí, ó NGK Iridium Tá? Vela Top de linha Vela aí pra altíssima quilometragem Né? Vai entrar lá Vai receber o torque específico Depois a gente testa as bobinas Com as velas E osciloscópio Né? Fica bem bacana Fora isso Vai entrar um filtro de ar novo pro motor Um filtro de óleo Né? Vamos trocar o óleo do motor também E aí a gente vai seguindo E aí a gente vai seguindo a manutenção dele Tá? Vai ganhar um militec Vai ficar bem bacana Vamos lá Começando a manutenção do corola Corola aqui nas alturas Ó E aqui no bloco dele A gente tem esse tipo de torneirinha aí Atrás, ó Tá? Olhando de trás pra frente Essa torneirinha aí serve pra drenar aí o líquido de arrefecimento que fica no bloco Tá? Depois o radiador tem uma também E pronto Neste momento aqui o Daniel já deu dois enxagos no radiador E agora aqui a gente segue abastecendo o sistema então Pra poder drenar novamente o bloco Tá? A gente dá aí dois, três enxagos em cada um conforme necessário Fecha tudo direitinho E boa Ele já tá apto aí a receber um aditivo novo, tá? Bem fácil Bem tranquilo Mostrar o vazamentinho de óleo que tem aqui pra trás também Já dá aí pro seu João programar, ó Próximo lá no tensão Já fica bem bacana Ó Aqui ao lado do nosso Corolla pra trás, ó A gente vê aí um certo vazamento de óleo, tá? Já chegou aqui embaixo Aqui agora tá um pouco mais lindo Porque o Daniel deu uma limpada Ao drenar o óleo, né? Aí ele já fica então mais sequinho Mas ele tá Essa tampa lateral toda aqui, ó Tá bem babado de óleo já Ali pra trás, inclusive acumula Na direção hidráulica Mas não é óleo de direção não, tá? É de motor mesmo E aqui, ó A gente tem essa coifa Desse lado aqui que já rompeu Tá? Então isso aí a gente passa pro cliente depois E com certeza resolve o problema Aí fica show de bola Isso aí Vamos terminar de drenar pra poder entrar com aditivo novo Último enxágue agora E ele é total, tá? Fica radiador aberto E o bloco lá atrás Água já sai bastante limpa Né? Já tá tudo ok Preparando Pra entrar este aqui, ó O aditivo concentrado sintético da COBE Tá? Vamos fazer aí Uma diluição dele nessa garrafinha da Ronda aqui Que fica mais fácil Ele é um aditivo bastante Grosso Entre aços Vamos dizer assim, tá? Bem bastante viscoso aí Então a gente vai colocar ele aqui dentro Vamos diluir ele aí Com mais O restante de água Vai ficar mais fácil de colocar ele Pelo radiador E como ele não tem um reservatório de expansão Como nos veículos europeus Vamos dizer assim, né? Americanos Fica mais simples, tá? Então agora aqui A gente só completa com água Dilui ele um pouco E entra com essa capacidade total aqui, ó Com, de fato, um galão exato, tá? Os 3,78 litros aí E aí depois Só completa o restante com água A gente informa a capacidade total do sistema Na sequência aí pra vocês Aqui terminando então De colocar o aditivo, né? Olha só Dos 4 litros Total Que dá na garrafinha da Honda Três já foram Ele fica um pouquinho em cima A gente vai Fazendo uma massagem cardíaca Nas mangueiras aí, ó E ele vai expulsando O arzinho de dentro De boa E vai indo Aqui o Daniel vai colocar o Militec no motor Que o dono do carro forneceu pra nós Os 4 litros e 200 de óleo Que o motor necessita aí Já foram 15W40 Ravolim Tá sendo utilizado E pronto Então A partir daí Ele entra em funcionamento E a gente vai monitorando a temperatura do motor Sempre abastecendo o sistema de arrefecimento E com o funil aqui Ele tem esse nível Que consegue expandir Pela temperatura Liga o eletroentilador Liga o eletroentilador Duas, três vezes Quanto for necessário Enquanto vai completando E depois pronto É só fechar o radiador Tá feito o sistema de arrefecimento O filtro de ar do motor novo Já tá instalado ali E aqui a gente tá usando um FRAM Que é o CA9482 Tá? Um filtro de ar bem bacana Dá um bom isolamento na caixa E cumpre a função aí Na filtragem É isso aí Na sequência agora Vai entrar a mangueira Que vai unir O corpo A caixa do filtro de ar Tem um massa aqui Que precisa ser religado E ele já tá entrando em funcionamento Pra ser monitorado aqui Junto ao Raven 3 Aqui com o nosso osciloscópio O PDL-5500 Você tá testando aí Bobina por bobina Pra ver como tá a potência Se o acendelhamento tá padrão Tá direitinho E aqui ó Encoça a chapinha Pra plaquinha Na bobina pra nós aí Dentro do celular Ó Aqui a gente tem um sinal Ele é um pouquinho diferente Do sinal mais comum Tá? Ó Tem que tirar os marcadores aqui Exatamente neste ponto Nós temos a tensão de bateria O ponto que faz o aterramento Né? O período de carga O disparo de centelha Pra abrir o arco e voltar E o período aqui Em que fica centelhando Reparem que a gente tem A formação das três ondinhas Ali Perfeita E aqui pelos marcadores Ó A gente tá pegando Aproximadamente De marcador 2 a 1 O nosso tempo aqui De carga da bobina 3.4 milissegundos Tente arrastar o marcador 2 Até o final da linha De centelhamento Mais ou menos Tá? A lucida entre um pouquinho Mais e um pouquinho menos A gente tem aqui Um centelhamento De 1.8 milissegundos Tá? E uma potência De abertura aí Pra vencer o gap da vela De mais ou menos 2 mil volts Né? Um pouco menos aí De 2 mil volts Isso tá igual Pra todas as quatro bobinas Tá? Esses sistemas asiáticos Eles trabalham com uma potência Bem menor Do que Veículos americanos e europeus Tá? Que trabalham aí na casa de É... 20 mil volts Pouco menos Pouco mais Em algumas ocasiões Tá? Líquido de enfecimento Tá bem quentinho já É... Na sequência Ele tá disparando E a gente consegue Completar ali O restante que falta E um Dai Azeiro Aqui, ó 3.3 litros Né? 24 válvulas Pretão Top, né? O preto é muito bonito Olha Tá um brilho Muito top no carro É o mesmo interior do meu Tá? O interior cinza aí Carro muito bacana Tá? Muito bom de andar Esse aqui tá fechando 69 mil quilômetros Também 2010-11 Uma troca parcial Do fluido da transmissão Tá? Por isso que o Daniel Já tá tirando os grampinhos daqui A gente ainda remove A caixa do filtro do ar Né? Poder dar acesso aqui Na transmissão direitinho E dar uma olhada aí também No corpo de um orboleto Tá? Se precisa aí De um sprayzinho Pra deixar ele legal É isso aí A gente vai começar A subir ele na sequência Poder drenar o fluido Da transmissão lá por baixo Aqui vê como é simples Aí destacar a peça fora E a gente tem o acesso Ao radiador Mangueira superior Né? Válvula termostática Enfim E o que que nos interessa aqui Ó O fluido entra Por esse Respiro aqui Da transmissão Tá? A gente tira ele fora Aqui e abastece por lá Mas ele fica jogando Muito fluido Pra fora Do mesmo jeito Que o fluido entra O ar precisa sair Né? Então o que que a gente faz? A gente solta Aquele parafusinho ali Do conector aqui Da Do cabo flexível Tendendo a transmissão E apenas desloca ele Levemente para baixo Para criar um ponto De fuga Para o ar E aí o fluido Entra de boa Sem causar problema Tá? Aqui na bancada A gente já tem ele Né? O pentolzinho ATF1LV 4 litros é suficiente Já fica show de bola O azeirão aqui Ó O monstrinho Já teve O fluido da transmissão Drenado Tá? Logo se vê Que tá no nível correto Vazou aí Coisa de 3,400 3,5 A partir do momento Que botar ele em nível Já fica bem certinho Tá? Então A gente vai limpar aqui O bujão magnético Tá? Ele fez uma troca parcial Esses tempos atrás Agora E o bujão Tá impregnado De limar De repente Não limparam O pessoal Acabou se passando Então a gente vai Deixar ele bem limpinho Direitinho Vamos aplicar Um Marruelinha nova Pra vedar Torque correto E pronto Detalhe dessa tampa aqui Que já é plástica Né? O meu ainda é metálico Assim Essa tampa aqui Que dá acesso A placa de eletroválvulas Né? Aqui tem o bujão De Nível Né? Controle de nível É isso aí Vamos fechar direitinho Na sequência A gente já pode descer ele PDL agora Na função scanner É A gente vai dar um talento Aí ó No corpo de borboleta Tá? Ele não tá Nada muito desgraçado Mas tem histórico aí Desse corpo Suja muito pra trás Então a gente vai Borrifar ele Funcionando aqui Deixa bem limpinho Já faz os resets necessários Já fica aí 100% E o Azeiro aqui Vai recebendo então Aí o nosso Master Reset Né? 10 computadores Localizados no veículo Apenas É... Falhas referentes Ao massa Que tava desligado E um defeitinho Meio crônico Do retrovisor aí Quase todas as azeiras Com memória tem Tá? Mas é Nada demais Já apaga aqui Já fica show Já Tá aí Fluido da transmissão Substituído Corpo limpo E já readaptado Direitinho Acabou que eu esqueci De mostrar antes de fechar Mas já tá limpinho O dono do carro Tá aí acompanhando A manutenção Na sequência Ele tá pronto Pra ir embora E é isso aí senhores Corolla aqui Tá basicamente pronto A gente só precisou Completar um pouco mais O fluido dele E... Tá feito Né? Ele recebeu aí Velas iridium Testamos as bobinas Com as velas novas Recebeu filtro de ar E filtro de óleo novo Um óleo do motor novo E a limpeza Do sistema de arrefecimento Então E agora Utilizando aí O líquido de arrefecimento Da Colby Né? O aditivo sintético Base de polímeros O Azeira também Acabou de sair daqui Mas é isso Né? Na sequência A gente tem um Fiesta aqui Já apareceu diversas vezes Aqui na oficina Já é Parece que o bom Abasteceu aí E a partida ali Começou a dar um Certinho falha Alguma coisinha Então Logo logo No próximo vídeo Vocês acompanham Alguma coisa a respeito Tá? Tá muito quente Aqui por canoço Eu não paro de soar um minuto Então desculpe aí A minha face Né? Não tá das melhores É isso Montana concluída Peugeot 408 concluído Corolla concluído E o Azerão também Top de linha Tranquilaço? Gostou desse vídeo? Deixa aquele likezinho básico aí Então pra nós Compartilha no seu Facebook Nas suas redes sociais E também não deixe de se inscrever No nosso canal Se você é novo por aqui Já conhece a nossa fanpage Facebook.com.br Diego Velocímetros Deixa aquele likezinho Lá na fanpage também Todos os pré-vídeos Saem primeiro lá Fotos, promoções Videozinhos Piadas à parte E aí em breve Na sequência Algumas lives Grande abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau